Fridense, bora dançar SEME Tgeeee Toma�� Toma, Toma Caraca, cê tá brava, venha lançar comigo Hoje é pra frente, pra frente, Ombrio cadê sua biribé? Hoje é pra frente, pra frente, Ombrio cadê sua biribé? 1,2,3 Pula Vem e toma, toma, toma É o Macha 10, vai! Vem e toma, 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 toma É o Macha 10, vai!